Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês um desafio que eu resolvi fazer esse ano. Todo ano eu sempre tenho um cofrinho aonde eu faço uma economia. Eu tinha dois cofrinhos, eu tinha comprado um bem grandão, onde eu botava moedas de um real, e tinha um outro menor, aonde eu iria botar de 50 centavos. Isso acho que já faz uns três anos mais ou menos que eu comprei. Só que assim, o meu intuito era só quebrar eles quando eles estivessem bem cheios, mas nunca acontece. Quando terminou o ano, eles não estavam 100%, mas eu queria abrir pra ver a quantidade que tinha, e acabei não quebrando eles, porque a sogra do meu irmão me ensinou de só serrar o focinho do porquinho, tirar o dinheiro e depois colar, e dava pra reutilizar. Então eu fiz isso com o porquinho grandão e fiz isso com o porquinho pequenininho. O pequenininho acabou que eu não consegui botar só 50 centavos, eu botei moedas de todos os valores. Então assim, não deu um dinheiro muito grande. E o grandão acho que deu 300 e alguma coisa. E quando eu fui recolar eles, eu não consegui recolar o focinho do porquinho grande. Eu tentei com várias colas, até que bonde não ia, porque como o porquinho é de barro, ele sugava a cola. Tentei com a de silicone e não foi, e eu deixei ele guardado pra ver se eu consegui recolar e nada, e entrou ano passado e não conseguia, e aí eu me irritei e joguei ele fora. E eu fiquei com um pequenininho, um médio, né? Que esse eu consegui colar, que foi esse aqui, ó. Aqui eu consegui recolar com a cola de silicone, a cola de silicone líquida. Então eu fui, fiquei com ele e resolvi juntar nele. Só que, o que que acontece? Quando eu me proponho a botar só moeda de um real, eu fico com aquilo na cabeça que já tem, cada vez que eu vou lá, que já tá pesadinho, que tem um tanto de dinheiro ali, e a mão coça pra você querer tirar e tal. E o que que eu me propus ano passado? Eu falei, eu vou botar ali tudo quanto é tipo de moeda. As moedas que ficam jogadas pela casa, os trocos que sobram, as moedas de um real que entram na minha carteira, tudo eu iria botar ali, e no final do ano eu iria abrir. Assim, eu não botei tanto quanto eu gostaria, mas eu fui jogando moedas de todos os valores. Não também, não deixei ele ficar totalmente cheio. Quando chegou o final do ano eu abri, cerrei o focinho, e tinha um dinheirinho assim, razoável. Acho que deu um total de acho que cento e vinte e cinco, cento e pouquinho. Eu fiz o que? Tirei as moedas de um real, tirei as de cinquenta centavos, que foi que deu cento e vinte e pouco, e as de vinte e cinco, dez e cinco, eu botei de volta nele, colei o focinho de novo. E esse ano eu iria começar a juntar tudo de novo. E, então, mas aí esse ano eu já conhecia esse desafio, mas ano passado, eu comecei a fazer ele, só que eu comecei a fazer errado, que no caso, eu vou falar, é o desafio das cinquenta e duas semanas. Você começa depositando um real numa semana, dois reais na segunda semana, e assim vai, três reais, até completar as cinquenta e duas semanas, que dá no final do ano, dá um total de cinquenta e duas semanas, e dá um total de mil e pouquinho, vou deixar o valor aqui certo, de quanto que dá no final do ano, e fotos de como o pessoal faz os desafios. Então, eu comecei a fazer ele ano passado, mas eu meio me enrolei, porque na minha cabeça estava que era por dia. Então, eu comecei, botei um real hoje, no outro dia eu botei dois, no outro dia eu botei três, só que chegou uma hora que, assim, o valor ficou muito alto, e não tinha esse dinheiro todo dia. Então, eu parei. E foi que eu me dei conta que é semanas, então é um real numa semana, dois reais na outra semana, e assim vai. Então, eu resolvi retornar ele, tem desafios até de um, dois, três, aí você faz a quantidade que você quiser. Mas, assim, a princípio são cinquenta e duas semanas, são um real, você começa com um real a cada semana, e assim você vai, a cada semana, aumentando mais um real. Então, eu resolvi fazer o meu desafio de cinquenta e duas semanas, no meu porquinho. Então, o que que acontece? O porquinho meu já tinha aquelas moedas de vinte e cinco, de dez e de cinco, que sobrou de quando eu abri ele no final do ano, eu não sei quanto que tinha de dinheiro, eu comecei a botar o meu desafio, então, eu já fiz a primeira semana, botei um real, já fiz a segunda semana, botei dois reais. E assim, e assim vai. E aí, eu continuo, as moedas que eu vejo que sobra de troco, que tá espalhado pela casa, eu continuo agregando ele, e junto eu vou fazer o meu desafio de cinquenta e duas semanas. Então, a princípio, o meu desafio vai ficar a mais do que o total que ele é, porque já que o total dá mil, duzentos e alguma coisa, como eu tô sempre jogando moedas a mais nele, então, vai bater um valor a mais. Então, eu tô utilizando ele pra o meu desafio e como porquinho mesmo pra juntar moedinhas. Então, aqui tá meu porquinho, eu já comecei, já tô na segunda semana, eu não sei quando esse vídeo vai pro ar, mas quando eu gravei ele, eu já tinha colocado as minhas duas semanas, que foi a primeira semana um real, a segunda semana dois reais. Eu vou deixar a tabela aqui embaixo pra vocês num link, a foto também, como é que é aqui, os valores que vai subindo a cada dia, pra ir no final do mês. Então, eu tô, tá aqui, vamos esperar até final do ano, eu vou abrir juntinho com vocês, pra pôr de dinheiro, no desafio, e nas minhas economias de moedinhas que eu coloco nele. vamos embora comigo fazer esse desafio e ver o benefício que ele dá pra gente, que a gente pensa que não, mas é tão pouquinho, o que é um real numa semana, dois reais numa semana, você, a gente, todo mundo consegue fazer esse desafio. Então, espero que vocês tenham gostado desse desafio, desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir. Quem não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, pra poder receber as notificações dos vídeos que eu posto, ok? Beijão, até o próximo vídeo, ok? Tchau, tchau. Galerinha, voltei rapidinho, porque eu já ia esquecendo. Junto com esse desafio, eu baixei um aplicativo, tem um aplicativo também das 52 semanas, eu vou deixar aqui do lado, mostrando pra vocês como é que é o aplicativo, aonde ali você consegue se controlar um pouquinho melhor. Por quê? Porque ele te avisa toda semana o dinheiro que você tem que botar e justamente pra você não esquecer. Ele, você quando se cadastra, você bota lá a meta do que você pretende fazer, o nome, e você pode fazer vários, várias metas no mesmo aplicativo. Tipo assim, você pode arrumar vários, vários, é, vários potes, vários porquinhos, caixa e tal, e fazer vários desafios de uma vez só. Tipo, pegar um porquinho, pegar uma garrafa, pegar uma coisa e fazer pra cada um. Então lá você também tem como fazer isso. Você, é, renome, bota o nome lá da sua meta e, e, e ele vai te avisar da primeira semana que você tem que pôr um real, então chega pra você a notificação. É uma coisa boa, porque assim, tem muitas pessoas que às vezes na correria, de um trabalho, de uma escola, de alguma coisa, acaba esquecendo de ter que botar a sua, a sua meta lá, o seu dinheirinho no seu desafio. Então ele vai, ele chega pra você a notificação no celular avisando que você ainda não colocou o seu dinheiro lá no seu desafio. Então é bem legal, eu também baixei aqui pra poder me ajudar também a lembrar, não esquecer que naquela semana eu tenho que pôr o meu valor lá no meu porquinho do meu desafio. Também é uma ideia legal pra vocês que é meio esquecidinho e não quer esquecer de jeito nenhum, quer cumprir direitinho, é uma ideia também legal. Vou mostrar aqui do lado pra vocês como é que é o videozinho, como é que é o aplicativo, como se usa, é bem prático, bem rapidinho e já é uma ajuda também, ok? Beijão, tchau, tchau. Então eu vou mostrar pra vocês o aplicativo, aqui é, no caso, meus trilhões de aplicativos que eu tenho, que eu sou a mulher do aplicativos, então, olha, eu tenho meus aplicativos tudo separadinho por pasta e eu vou mostrar pra vocês, ele tá aqui, ó, na parte de pagamentos aonde eu botei só aplicativos que eu utilizo que mexem com o dinheiro, então ele tá aqui, ó, 52 semanas que é o aplicativo, ó, eu botei aqui o nome da minha meta piscina, pra mim, ver se eu consigo, eu não vou conseguir, obviamente, pagar a piscina com o meu desafio, mas, é, eu já posso dar uma entrada ou algo parecido aqui, então, aqui tá, ó, eu já, eu já botei 3% do valor, no caso, faltam 50 depósitos ainda, eu vou terminar dia 3 de janeiro de 2018, porque eu comecei dia 3 de janeiro desse ano, aí, aqui vem os depósitos, ó, todos os depósitos que você tem que fazer, no caso, eu já fiz a primeira semana que foi R$1,00, já fiz a segunda que foi R$2,00, e aqui tá, a, já é a terceira semana R$3,00, na quarta, R$4,00, e assim vai, então, ele vai te avisar, quando for, quando for na minha terceira semana, ele vai chegar a notificação pra mim, dizendo o valor, aqui, ó, o dia que vai chegar a notificação pra mim, já é tudo direitinho, e aqui tá, ó, eu posso incluir aqui outra meta, ó, qual é a minha outra meta, e assim, eu passo, escrevo o nome da meta, passo pra lá, e, e agrego outros, então, eu achei bem legal, bem prático, e já é bem útil também, já ajuda também a gente não esquecer, já ajuda a gente poder lembrar da nossa meta, do nosso desafio, ok? E aí